Música A Isadora Bandeira é franqueada da Eviva Bertolini e ela juntamente com as suas demais sócias recebeu os profissionais para esse momento de lançamento do programa de relacionamento aqui da Eviva. Agora Isadora, o que é para vocês fazerem esse lançamento, principalmente e ter os profissionais participando dele? Ah, é maravilhoso. A gente está a fim de aprender o maior número de profissionais nessa área de decoração e esse programa é justamente para interagir melhor com eles. Então a gente quer que... não vou falar muito sobre o programa, porque eu quero justamente que os profissionais venham à loja para conhecer, mas eu vou adiantar que vocês vão poder viajar para qualquer lugar do mundo ou sair de carro zero. Agora, como está hoje o trabalho da Eviva? Você que vem acompanhando juntamente com as suas demais sócias, todo esse momento de interatividade da marca aqui na cidade? Então, Jacine, o nosso trabalho é justamente isso, atrair os arquitetos e clientes. E como você pode ver aqui no nosso showroom, né, a gente criou isso aqui justamente para eles, para eles se sentirem confortáveis, à vontade e a gente está aqui na nossa loja. E tem muitas novidades? Muitas novidades. Inclusive, no próximo mês está chegando a nova linha Inno, né, que são as cozinhas de aço inox, que eu tenho certeza que vai ser o maior sucesso. Está todo mundo esperando essa cozinha. Você está satisfeita em estar com a marca Eviva aqui em São Luís? Sim, o produto é maravilhoso, a gente não tem do que reclamar. Então, é uma marca muito responsável, muito profissional, e a gente está muito feliz com esse trabalho aqui em São Luís. O arquiteto César Cardoso é um dos profissionais que está presente ao lançamento do programa de relacionamento da Eviva. César, o que você acha desse lançamento? É uma grande oportunidade que nós profissionais temos de relacionar com outros colegas, né, em viagens, em trocando informações, e também é uma forma de a gente contribuir de uma maneira mais profissional e dinâmica, porque nada melhor do que aquilo que a gente faz ser bem admirado. E o trabalho, você colocando assim em evidência uma boa marca, o seu nome está completo, né, e de forma que esse relacionamento, ele se completa também. Ana Cristina Ferro, uma das anfitriãs da noite e também franqueada da Eviva, o que é para você estar recebendo os profissionais aqui para o lançamento desse programa de relacionamento da loja? Bom, é gratificante demais, são pessoas já queridas nossas, conhecidas no meio, né, da arquitetura, do design. Então, assim, essa festa foi muito carinho para todos eles e para que a gente possa também continuar a nossa parceria, né, que hoje é uma parceria bem antiga e Eviva já está aqui em São Luís há bastante tempo. Então, a maioria dos profissionais conhecem bem o nosso produto, que é um produto espetacular, e, assim, é muito gratificante recebê-los com todo carinho e amor aqui. A Patrícia Solidar é uma das profissionais que participa desse evento. E, Patrícia, o que é que você está achando desse programa? Eu tenho um carinho muito grande pela Eviva, né, Muita gente sabe que eu fui proprietária da loja há muitos anos atrás. E eu acho que qualquer programa de relacionamento entre lojista e profissional só engrandece o trabalho, porque você acaba se tornando mais próximo. A bonificação em si, ela não representa muito, mas eu acho que o que conta realmente é esse entrosamento entre profissional e loja, que traz um resultado muito melhor para o cliente. Fora isso, a participação nesse tipo de evento faz com que você se relacione com outros profissionais, com os próprios proprietários da loja, os projetistas, e essa interação é muito bacana, né? E agora, quais são as novidades de Patrícia, agora até para o final do ano? É, a gente agora está trabalhando para entregar projeto, né, para Natal, que todo mundo sonha em ter a casa bonita no Natal. e continuamos fazendo nossos projetos de arquitetura, de ambientação, normalmente, né, tranquilo. Gente, a Bárbara Cardoso é arquiteta, filha de César Cardoso, formada há um ano, chegou recentemente de Barcelona. E, Bárbara, eu sei que você foi para lá para incrementar ainda mais o seu currículo. Como foi para você passar essa temporada lá? Ah, foi muito bom, foi um aprendizado muito grande. A gente abre a nossa mente, né, foi muito, muito bom. A gente traz muita coisa boa também, né, para dar para os clientes o melhor. E como é que é trabalhar com o pai, hein, Bárbara? É um pouco complicado, mas ao mesmo tempo é bom, porque ele me ensina muita coisa, mas a gente acaba tendo uns gostos diferentes, porque ele veio de outra época, eu já aprendi muita coisa boa e nova, né. Então, a gente tem um estilo diferente de trabalhar, mas não é assim, a gente vai aprendendo todos os dias. A Eslovênia Lacerda é uma das sócias da Ivela Bertolini e ela estava me falando que esse programa de relacionamento tem um grande diferencial. Agora, Eslovênia, como é que surgiu essa ideia de fazer esse programa de relacionamento para os profissionais aqui de São Luís? Olha, a gente partiu da ideia de que a gente queria valorizar os nossos profissionais da área de arquitetura e design maranhense. Então, nós nos reunimos e pensamos como que a gente poderia premiá-los, né, por ser nossos parceiros e trabalhar junto com a Eviva, com a nossa marca. E aí surgiu a ideia do Bonifi, que é o nosso programa que a gente está lançando hoje, que é o programa de relacionamento para arquitetos, designs da área de arquitetura do estado do Maranhão. Agora, vocês escolheram como tema a França Bonifi, Vida Boa. Por que esse tema? Olha, porque França, Paris, eles nos passam a questão do luxo, do glamour, de férias. E é isso que a Eviva quer passar hoje para o mercado aqui de São Luís e para os nossos profissionais. Que a Eviva é uma empresa que está consolidada e que a gente é uma grife hoje. E aí a gente queria relacionar a Eviva a esse glamour de Paris, da França. Música